Música Salve meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, passando aqui no início do vídeo rápido, só pra avisar que infelizmente perdi boa parte da colocação do fundo Pois eu fiz a maioria do fundo em live no Instagram e acabei perdendo o prazo de arquivados, que era de 30 dias E também acabei filmando nesse formato meio diferente, pois alguns aí devem saber que eu tenho desistido do meu antigo canal Que tava rumo aos 3k e ia focar em outras plataformas E acabei mudando de ideia aí com o apoio de alguns manos pelo Instagram e Whatsapp E acabei recriando esse canal aqui do zero Então espero que isso não seja um problema aí, esse formato de vídeo Vai ser só dois vídeos apenas com esse formato, beleza? E é isso, espero que curtam o vídeo Um abraço, valeu e fui! Música 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 Se mudou Incluso eu não confio em ninguém Apenas se eu juzgar vou sem aizem Suas ordens eu sigo Sem preço ou sigilo Seu plano vamos concluí-lo Nem a confiança é algo assim valorizar O poder limitado faz os mares agitar A evaporação manipulando a água Isso cai assim também o rei aço Eu te desafio pra uma luta até a morte Eu irei mostrar o quanto eu posso ser forte No conceito das espadas a aglomeração predomina N3, que foi marcada na minha vida Você pode ser mais forte, isso não irei negar Nem a sua banca será capaz de me matar Seu movimento certeza que a previvência será destinada Agora não é comum, eu vivo sem subição Se lutar comigo é como enfrentar Megalodon Vejo a minha insuição Poder sem exceção Uma energia que ninguém pode alcançar Eu quero me enfurecer Onde esse mundo você irá padecer Esparar Vou poder despertar Não pode ir ao sol Eu irei os afogar A potência de adicionar Desmarizar o meu favor Então clame por sua vida E morrerá sem pudor Tememos aquilo que não podemos ver Não podemos ver, por isso respeitamos Não entendi por que ela teve que morrer Minha mãe se foi quando eu tinha nove anos Estou ligada ao outro mundo Isso eu não entendo Eu sempre pude ver espíritos desde pequenos Ajudando um deles minha vida mudaria O Hollow veio atrás da minha família Se ele está atrás de mim, então ele vai me der O que se pôs na minha frente pra me proteger Eu não tenho outra escolha, eu tenho o que fazer Pra todos defender Vou aceitar seu poder Ah, seu poder Pra todos proteger O Shinigami substituto Eu nunca me vi estando nesse mundo Mas se tem pessoas que devem ser protegidas Devo assumir minha responsabilidade Eu não sei de nada, mas vi muitos Horus que tentaram e eu juro Que nenhum deles vai mexer com a minha cidade Descoberto pela sua sociedade Não posso deixar que vocês levem a rouquear Então venham pro combate Existem lutas que não se tem chance de ganhar Preciso de habilidade No meu nível atual eu não posso salvar Seguindo treinando com Urahar Preciso saber o nome da minha espada Entrando no Zenentei É hora do combate Frente a frente Frente a frente lutei Te condenar Durante nossa revanche Eu vou te derrotar Lute com tudo que tem Então vai Sinta o poder da minha Panca Que tu pensei Mas eu não sei mais O que eu sou Shigami Oh 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 Ro Shigami Oh 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 Mãe Eu vou lutar Por aqueles que eu amo Isso não acabou Ketsuga Deixo Por debaixo dos panos Resenso e seus planos Foram sua própria morte enquanto a gente entrou Seguiu manipulando Todos eles por anos Apenas pra conseguir o Rokyukou O confronto entre Shinigami se arranca Seguiu a minha confiança arranca Ninguém eu protegi no fim Preciso suprimir O Roky está dentro de mim Ori me foi levado Não podemos fazer nada A minha casa foi atacada Então iremos na sua casa Invadindo o eco, o mundo pela frente Tente, tente nos parar Interceptado pelo quarto espada Não podia ao menos lutar Grindel canta é sua revanche Só que chance é certo que eu não vou dar Mesmo despertando o seu poder Suas garras não podem me perfurar Guardo espada De você aqui eu vou passar Não mudei nada Mesmo sem minha forma eu mudar Vontra derrota De novo eu encaro o amor Veja minha forma Foras do lor Eu vou te matar Pra sua vida não estar atrás Eu vou destroçar Seu corpo e começo pelo bruxo Sem consciência Não sinto o peso dos meus olhos Sem me controlar Posso ver até um aleator Meu pai sempre foi um shirigami Isso explica tudo Aizen controlou minha vida desde o primeiro segundo Tudo que eu fiz foi planejado por você Então por que não pôde prever que eu ia te vencer É preciso aprender o poder pra que eu possa vencer Isso não é uma luta é uma humilhação Paro todos os seus corpos só com uma mão Mesmo que aumente sua evolução você está com medo Mudando sua forma seu desespero eu vejo Cansei de ouvir você falar Então ata com o primeiro Getsuga tem show final Mugetsu